Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que você tá, mano? Graças a Deus comigo tá tudo bem. E hoje eu trago um vídeo pra lá de especial com God of War. Sim, o God of War de 2018, o God of War 4, como você quiser chamar, né? O mais recente título da franquia, que agora está disponível pra PC. Você que não tinha um Playstation, você que não curte, enfim, tal, e tem um PC, sempre teve curiosidade de conhecer God of War, de jogar, a oportunidade tá aí, mano. Porque o jogo tá disponível pra todo mundo agora no PC também. Bem, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer muito a Playstation Brasil pela confiança, pelo carinho que teve, né? Comigo em enviar aqui pra que a gente pudesse testar, trazer o nosso review, trazer o nosso gameplay, mostrar pra vocês, né? Então, muito obrigado, Playstation Brasil, pela confiança no trabalho que a gente faz aqui, tá? Galera, é o seguinte, eu vou tá rodando numa placa 2070 RTX, né? Uma 2070 Super. Vocês provavelmente já viram por aí vários gameplays, tal, numa 3070, 3080, 3090, né? E eu quero trazer na minha plaquinha RTX 2070, humildezinha aqui, pra que vocês vejam como que o jogo também está pra lá de lindo e jogável numa placa um pouco inferior, tá? Peço pra vocês que deixem o like pra dar aquela baita força no nosso trabalho. Se ainda não for inscrito, se inscreva e bora lá, meu. Eu comecei um save aqui, pelo menos pra configurar, pra ver qual é que é e como que eu iria conseguir rodar e gravar do mesmo micro, né? Sem ter queda nem nada. Mas eu vou começar um jogo novo com vocês. Antes, só mostrar pra vocês aqui algumas opções de configuração que o jogo tem. Se a gente entrar aqui em gráfico, ó, vocês vão ver que eu vou rodar o game na original, tudo original, tá? Sombra, qualidade, filtro, tal. Mas com uma 2070 Super, você consegue rodar tranquilamente, eu fiz o teste aqui, na qualidade tudo alto. Ele só vai penar um pouquinho na tudo ultra. Mas ainda roda, tá? Ainda roda. Suavão vai rodar no alta. Por que que eu vou deixar no original? Porque eu não tenho dois PCs. Pra você que não sabe, geralmente, quando nós fazemos conteúdos jogando game de PC, é bom que tenha dois PCs. Porque o OBS, que é o programa que a gente usa pra gravação, ele puxa muito do processador, puxa muito de tudo, tá? Plaga de tudo, entendeu? Então, quando tem um PC só, pra rodar e pra gravar, que é o que eu tô fazendo aqui, nem sempre a gente consegue colocar no gráfico que a placa suporta, por conta do OBS. Então, eu vou deixar no original, pra gente ter um gameplay bem fluido. Mas fique sabendo que com uma 2070 Super, você consegue sim rodar ele no alto. E se colocar até aqui, ó, na opção personalizado, vai dar bom também, tá? Então, beleza, eu vou deixar aqui no original. Vocês vão ver que mesmo assim tá lindão. Em exibição, aqui vocês podem ver, né, a minha placa, NVIDIA GeForce RTX 2070 Super. O meu V-Sync eu vou deixar ligado. Aqui na configuração, tem a tecnologia nova da NVIDIA, o Reflex, né, pra você... Como é que eu vou explicar pra vocês? Imagina que você tá diante de vários inimigos e você precisa esquivar rapidamente. Ela ajuda nessas transições rápidas, seja pra golpes, tá? Ou mesmo pra esquiva, tá? É uma tecnologia nova da NVIDIA e tá, ó, filé do lé. Então, beleza, aqui. O DLSS, que dispensa apresentação, eu vou deixar aqui no qualidade, pra ficar ainda mais fluido o meu jogo. E bora lá, mano, vou colocar aqui jogo novo. Bora, vamos ver qual é que é. Cafézinho aí, gente. Ah, detalhe, eu tô jogando com o meu DualSense, tá? O controle do PlayStation 5 plugado no PC, tá? Então, vamos lá, a experiência vai ser perfeita. Vambora. Vambora. Nossa, tá bonito, galera. Na moral, tá bonito, velho. Muito bonito. Achei um pouco. Entre no barco, garoto. Infelizmente, por conta da compressão, né, do YouTube, vocês não vão estar enxergando o que eu estou enxergando aqui, mas já vai dar uma noção de como tá, galera. E posso afirmar, tá lindo, velho. Tá muito lindo. Meu, repito, se você tem PC e você ainda não jogou God of War, mano, joga, velho. E, às vezes, e até se você já jogou, que é o meu caso, e tem um PC, experimenta, velho. Experimenta. Garoto. Deu o suficiente. Deu o suficiente. Nossa, tá lisinho. Tá lisinho. Alguma coisa mudou? A floresta parece estar diferente. Tudo está diferente, garoto. Tente não pensar nisso. Sim, senhor. Deu o suficiente. Enquanto a gente tá jogando, você tá assistindo Meu, já vai lá nos comentários e coloca aqui o que você tá achando até o momento Calil, olha, legal, nada, ou bacana Pô, mano, legal ter, né, essa opção no PC Não, sou totalmente contra Cara, comenta a sua opinião, beleza? Já era de se esperar que, ou melhor, né, já é pra ter certeza que daqui pra frente Outros exclusivos vão chegar ao PC Porque o PC é realmente uma plataforma Hoje, cara, o que praticamente tudo que você joga em seus consoles Menos, né, o Mario Você pode rodar de maneira oficial no PC Né, então assim, a gente pode esperar outros games chegando aí, cara Já teve Days Gone, já teve o Horizon Zero Dawn E agora o God of War Quem imaginava, né, God of War Pois é, mano Depois dele, qualquer outro, na minha opinião Pode vir Com certeza Eis que vejo minha mãe Eis que vejo meu pai Eis que eles me convocam 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 E não se derrubar. Ai galera, eu sempre me arrepio, cara. Olha, de verdade, meu. Eu sempre me arrepio. Esse começo de game é sensacional. O game é sensacional, né? Encontre o seu caminho Você está livre 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 Cada vez que ele bateu, tremeu o DualSense Muito bom Desculpa Aperte Esta faca Era dela Agora é sua Ela disse no Alcázar O que sabia Mostre Agora? Sim O que vamos caçar? Você vai caçar servos Onde? Siga o rastro dos servos Certo Para cá Beleza Depois dessa introdução que eu amo Pai E não pulo A gente vai Preciso saber se consegue sobreviver a jornada E aí a gente vai pra montanha? Depende de você Cassie O que você achou? Pegadas Mas não de servo Vou procurar mais Cara Tudo que eu estou fazendo Será que é por aqui? Será que é por aqui? Ele está pulsando no DualSense Eu quero ver se na luta, nas batalhas Eu acho que sim Ele vai ficar Tremendo Vibrando Responsível As mesmas coisas né? Nos gatilhos Que a gente vê no Playstation 5 Jogando esse game Até agora Tudo está igual No sentido do DualSense As mesmas respostas Que eu tenho Mas são muito redondas Podem ser de javali Ótimo As mesmas respostas Que eu tenho Jogando no Playstation 5 Via DualSense Eu estou tendo aqui também E isso é muito legal velho Ah já veio aqueles trajezinhos extra Beleza Já vou pôr Claro que eu vou pôr Eu sou o cara do traje Eu sou o cara do traje Não tem jeito Ai meu Deus Vamos lá Eu acho o mal bonito cara Praticamente é o mesmo Só que com uma cor diferente né? Tá equipado Beleza Eu acho que pro Atreus também tem Se duvidar Tá mas aqui eu acho que eu não posso pôr ainda Vambora Opa E agora? Por aqui caroto Ah Pera Pegadas de servo São novas Por aqui Achei Achei Devagar garoto Desculpa Você está caçando servo Não apostando corrida Ele quebrou a ponte Como a gente vai atravessar? Abre espaço Galera Vá As respostas são todas iguais mano No DualSense Animal Pô meu Não tem um Playstation 5 Mas tem um DualSense Pode jogar o God of War com ele Que mano Sensacional O que está fazendo? Agora ficou alerta Só atire Só atire Quando eu disser para atirar Desculpa Sem desculpas Só melhore Atrás dele Atrás Dele Beleza Beleza Aeee Meu arco Era isso que eu queria Você não está pronto! Para trás! Nossa, que bom! Muito bom! Muito bom! Galera, fluidaço, fluidaço. Droga, eles nunca chegaram tão perto da nossa floresta. Continue andando. Ok, beleza. Tá? Beleza. Ali em cima. Ele entrou no velho templo, mas a mamãe me proibiu de ir até lá. Fazemos o que queremos, sem desculpas. Pode devolver meu arco agora? Consegue acertar daqui. Melhor chegar mais perto. Eu fui caçar com a mamãe várias vezes, mas você nunca quis me levar. Por que agora? Ela queria isso e estava na hora. Ok. Droga! Deixa comigo, filhão. Não. Vamos. Não, ok. Ai, que delícia Mano, que gostoso, velho Meu Deus Você congelou, legal Então Legal Legal Aonde você vai? Acho que é por aqui Ele não pode mais usar Nós sim Papai é lutinho Atreus, você não sabia Mas o papai é Pai, olha Espere o meu sinal Relaxe Não veja como um animal É só um alvo Esvazie a mente Expire solte Consegui Ótimo Ele continua vivo Sua faca Não Termine o que começou Não dá Eu? Andréus! Vamos enfrentar isso! Não temos escolha! Haha! Bora! Bora! Me fala quando virar! Quando quiser! Preciso de um tempo! Ele é forte demais! Tô pronto! Tô atacando porque ele não cai! Tô logo, vai! Cuidado, pai! Vai, toma cuidado! Quase lá! Vai, toma cuidado! Vai, toma cuidado! Galera, lutaço! Mano! Vai, toma cuidado! Não posso ainda! Tenho controle, garoto! Eu tô bem! Mata! Vai, toma cuidado! Já era! Toma isso aqui! Garoto! Acha que eu tenho medo? Você não é nada pra mim! Nada! Garoto! Olhe pra mim! Olhe pra mim! Garoto! Olhe pra mim! Conseguimos! Você não está pronto! O que? Isso é sério? Eu achei o servo! Provei meu valor! Como não tô pronto? Nós vamos pra casa! Não fico doente! Há muito tempo! Eu consigo! Você não está pronto! Eu consigo! Não quero ouvir sua voz! É, meus amigos! Essa é uma pequena amostra de como está God of War na versão de PC, tá? Vocês já conhecem toda a história! Eu não vou avançar mais que isso! Mas espero de verdade, de todo meu coração, que vocês tenham gostado do pequeno vídeo, da pequena amostra! E eu quero saber o comentário de vocês também, né? Quero saber a opinião de vocês! Saber o que vocês acham em relação a tudo isso! Se vocês gostaram ou não gostaram! Se você tem PC, se você pretende comprar, se você quer jogar ou não! Comenta aqui que eu quero saber tudo! Mais uma vez, muito obrigado a Playstation Brasil que nos cedeu, né? Essa oportunidade de poder trazer para vocês esse conteúdo nos deu a chave em antecipado! Muito obrigado, mais uma vez, pela confiança e pelo carinho! Galera, eu vou ficando por aqui! Se vocês... Eu ainda estou gravando e trazendo de tempo em tempo, né? Episódios da nossa série no Playstation 5! Mas se vocês quiserem lives também no PC... Que legal, mano! Mexeu Kratos com o mouse! Nunca pensei que eu ia fazer isso! Vocês comentem aqui, beleza? Que daí a gente faz também! Um forte abraço! Tudo de bom! Fiquem com Deus! Até o próximo vídeo! Até a próxima live, se Deus quiser! Valeu, gente! Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau!